Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe o programa de utilidade pública com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário e também direito comercial, dúvidas de como iniciar o negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, não fique com dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51-985-946-773. E hoje aqui no programa vamos falar sobre direito de família. A gente sempre recebe muitas perguntas sobre esse tema e hoje quem está conosco é uma grande especialista no tema, doutora Rafaela Barros. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, João. Estava com saudade de todos, doutora Rafaela. Fazia tempo não vinha aqui no programa. Então, já vamos para a nossa primeira pergunta que é a Ana da cidade de Gravataí. Ela falou o seguinte, após a morte dos donos de um imóvel, como fica a repartição, a venda? precisa de inventário, doutora? Bom, após a morte de um detentor, de um dono de um imóvel, pelo princípio da saizine, que é uma ficção jurídica, automaticamente os bens ou o imóvel é transmitido aos herdeiros necessários. Os herdeiros tidos como aqueles que devem receber, obrigatoriamente, pela lei. Isso não implica que não possa haver uma formalização dessa transmissão desse imóvel antes da expedição do formal de partilha. Então, uma vez averiguados quem sejam esses herdeiros necessários e até mesmo, eventualmente, um legatário para quem se deseja destinar esse imóvel, haverão de serem pagas as custas processuais. Então, sim, tem de ser aberto o inventário, as custas processuais e os impostos de transmissão. E aí, no próprio inventário, essa parte, esses herdeiros necessários, os interessados, poderão requerer ao juízo a expedição de um alvará, pedindo que seja autorizada, então, a alienação, a venda deste imóvel. Se comprar o imóvel sem ter esse inventário, não vai conseguir depois passar a matrícula para o seu nome, né? Para o seu nome. E pode demorar ainda, bastante. Ah, bom. E com o inventário ou não vai demorar, né? Mas o inventário é justamente esse procedimento processual que facilitará essa autorização judicial, porque não precisaria nem, basta, que seja um herdeiro necessário e que queira, postule ao juízo com justa causa a alienação desse imóvel, que, pelo princípio da Saizine, já é automaticamente seu. Bom, agora temos a pergunta da telespectadora Thais. Meu ex-marido está proibindo os nossos filhos de visitarem a avó. Ele pode fazer isso? Como devo proceder, doutora Rafaela? Bom, esse ex-marido da Thais, ele não pode impedir a visitação avoenga. A visitação avoenga é um direito sagrado, é tanto um direito dos avós de conviverem com os netos, dos idosos, né? Quanto o direito dos netos de conviverem com os avós. O que facilita no desenvolvimento dessas crianças. Então, não há motivação para que não haja esse convívio. É um direito tanto dos avós quanto das crianças e ou adolescentes. Então, o que a Thais pode fazer é ingressar em juízo, postulando, então, ingressando com uma ação de regulamentação de visitas avoengas. Para que isso seja possível, né? Essas visitas... O ex-marido poder exigir isso só se tivesse algum risco à criança, né? Exato, uma vez identificado e comprovado esse risco, né? Sempre visando ao melhor interesse do menor. E, sem dúvida nenhuma, a existência e o convívio com os avós é de extrema importância, não há dúvida nenhuma. Bom, agora temos uma pergunta de uma telespectadora anônima. Descobri que o meu marido tem outra família. Quero o divórcio. Como fica, nesse caso, a partilha dos bens? O que ele tem com a outra família? Também entra na divisão, doutor Rafaela? Pois então, né, João? Bom, essa é uma situação, infelizmente, ou enfim, muito comum. É comum, né? Por mais que não se fale nisso, sim, principalmente nas cidades do interior, né? Então, o que nós temos no nosso ordenamento jurídico? Nós temos o princípio da monogamia. O que significa que as relações que não são do casamento, uma vez existente uma relação de casamento, a outra, em tese, não merece chancela jurídica. Então, nós temos que averiguar, mas eu costumo dizer que o direito de família é o direito do caso concreto. Caso ou caso? Cada caso é um caso. Nós não podemos, a gente não briga com os eventos da vida, né? Então, teria que averiguar qual a extensão dessa relação, porque ela diz aí, trata-se de um casamento, né? E ela diz aí que ela descobriu essa família. Então, teria que ver que tipo de relacionamento é esse, se efetivamente se trata de uma família. Nós tivemos no escritório um caso onde foi reconhecida a tripartição do patrimônio adquirido entre a família de origem, a família, aquela do casamento com o papel amarelado, e a família paralela, que se tratava de uma verdadeira, de um segundo casamento. Uma união estável com todos os requisitos legais. De bastante tempo. De anos e anos e anos. Uma cidade do interior, toda a cidade sabia. Filhos, netos, um relacionamento de décadas aí. Mas isso é uma exceção. É claro que a gente está falando de exceção. Mas essas famílias também não podem ficar desprotegidas. Então, tem que averiguar que tipo de família, se trata efetivamente de uma família, ou se se trata de uma relação adulterina, e, portanto, sem efeitos patrimoniais. Muito bem. Bom, agora temos a pergunta da telespectadora Jussara. Entrei em um processo pedindo pensão alimentícia para os meus filhos. Quanto tempo demora para que a gente comece a receber o que é de direito das crianças? Se demorar muito, tem alguma coisa que eu possa fazer para que eles não fiquem desassistidos? Doutora Rafaela. Via de regras, ações de alimentos, por se tratarem de direito à vida, à subsistência, tem um trâmite mais célebre. Os alimentos são deferidos liminarmente pelo juízo. Então, em termos de acelerar, agilizar junto ao judiciário, o advogado não pode garantir essa questão temporal ao cliente, porque nós dependemos dos outros órgãos. Mas nós podemos, sim, agilizar junto ao cartório, agilizar junto ao oficial de justiça, para que essa citação se dê com mais celeridade. Então, todos esses movimentos podem ser feitos para que esses alimentos sejam logo alcançados a essas crianças. Tem que, vamos supor, que a pessoa não se mudou, ou nunca está em casa, ou não está lá para receber a notificação. Isso pode atrasar o processo? Pode, pode atrasar o processo, mas a justiça hoje, existem inúmeros mecanismos que podem localizar com mais facilidade onde se encontra esse devedor de alimentos ou esse genitor. E uma vez identificada a fuga desse genitor que tem obrigação alimentar, também nada impede que o juízo tome as devidas providências. Muito bem. Temos agora a pergunta da senhora Neuza. Tenho guarda compartilhada com o meu ex-marido. Acontece que ele não participa em nada na criação das crianças. É tudo comigo. O máximo que faz é ficar com os filhos de 15 em 15 dias. Posso pedir a guarda total? O que isso implica, doutora Rafaela? Pois é, essa é uma situação, infelizmente, também bastante comum, em que há uma, ao que parece, uma negligência paterna de visitação. Isso é bem preocupante, porque não existe uma resposta redonda do judiciário nesse sentido, uma resposta pronta. O que nós vemos é que, em inúmeros casos, inclusive, o judiciário é reticente à aplicação, por exemplo, de responsabilização, aplicação de multa, por esse não convívio, por esse não cumprimento, eventualmente, de um acordo, eventualmente, de uma decisão judicial que fixou convívio ou visitas nos moldes XYZ. E isso, às vezes, acaba... Isso é uma agressão para a criança. Então, eu acho uma extrema crueldade, inclusive, que não seja um genitor negligente, não seja responsabilizado com a fixação, por exemplo, de multa por esse não convívio. Ninguém é obrigado a amar, mas todos sabemos que os genitores, os pais, têm o dever de cuidado. Então, na realidade, essa ação, que ela entraria para a guarda unilateral, penso eu, que apenas acirraria os ânimos, ainda mais desse ex-casal, e não chegaria ao objetivo que ela quer, que é desenvolver o convívio desse pai com esse filho. Então, nada impede, acredito que as teses, elas têm de ser desenvolvidas pelos advogados. Os advogados, eles têm que insistir para que essas visitas, esse convívio, ocorra. E isso pode se dar, por exemplo, através da aplicação de multas, através da imposição de que esses pais participem de oficinas, de cursos, e por aí vai. Bom, ótimos esclarecimentos até o momento com a doutora Rafaela, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho. Já, já voltamos. Bom, falei que era rapidinho, já estamos de volta, lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, não fique com dúvida. Você tem dúvida sobre direito consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial? mande a sua pergunta para nós, no nosso e-mail, consumidorempauta.com.br e também pode ser pelo nosso WhatsApp. Já aproveita e já salva aí no seu aparelho. é o 51-985-946-773. Hoje aqui estamos falando sobre direito de família e quem está conosco é a doutora Rafaela Barros, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, já vamos para a nossa primeira pergunta, esse bloco, que é do telespectador Hudson. Quero levar os meus filhos para visitar os meus pais em outro estado. Só que a minha ex não quer deixar. Diz que não autoriza e também não apresenta motivo para essa negativa. Posso viajar sem autorização dela? O que eu devo fazer, doutora Rafaela? Primeiro, João, há de se prestar atenção nessa pergunta no seguinte aspecto. Ele quer levar as crianças durante o período de convivência dele ou ele quer levar as crianças durante o período de convivência materna? Se se tratar de uma viagem enquanto o pai está no convívio legal com os filhos, exercendo esse convívio, exercendo a guarda compartilhada, que é a regra no tempo dele, essa viagem, pela recusa injustificada da mãe, pode ocorrer sem autorização dela dentro do Brasil. Então, daqui é a Santa Catarina, daqui é para o Nordeste, está lá no Pigeiramente, não sei se nos dias definem período de férias com a mãe, período de férias com o pai, e está no seu período, ele pode viajar dentro do Brasil. Agora está aqui no Rio Grande do Sul e quer ali, está em livramento e quer passar a fronteira, aí dá problema, né? Aí dá problema. Então, dentro do Brasil é possível, sem autorização materna, desde que esteja durante o período de convivência do pai, mas é conveniente que ele avise, comunique-a previamente acerca dessa viagem. Muito bem. Mas se ele ultrapassar, ele tem 15 dias para ficar com o filho e essa viagem vai demorar 30 dias, nesse caso, daí ele poderia? Não, porque daí ele estaria adentrando numa esfera que não é a sua e que é o tempo de convívio com a mãe. Então, ele estaria descumprindo, eventualmente, um acordo ou uma determinação judicial e a mãe poderia, sim, tomar as medidas cabíveis, o que demandaria, às vezes, a busca e apreensão de um menor, o que não é recomendável, né? Sob nenhum aspecto. É sempre importante que se saiba que essa não é a melhor solução, essa é a última rátio, né? Essa é a última alternativa se as outras, de uma forma mais pacífica, não derem certo. Sempre lembrando, visando ao bem-estar do menor. Bom, temos agora a pergunta do Fábio. Devo começar a pagar a pensão alimentícia dos meus filhos. Gostaria de saber quais são as despesas que entram na pensão. Bom, os alimentos, eles são as prestações mensais relativas às necessidades, ao suprimento das necessidades daquele que não pode suprir por si as suas próprias despesas, né? Eles englobam todas, a alimentação, saúde, educação, lazer, todas as despesas de manutenção daquela criança, visando, sempre que possível, a manutenção do padrão de vida desde antes do rompimento dos pais. Mas, é claro que nós não ignoramos que, quando há uma ruptura, há uma quebra no padrão da família, né? Não há como pensar nisso, não há como deixar de pensar nisso. Mas, para estipulação do quântum alimentar, é necessário que se verifique o binômio necessidade-possibilidade. Então, qual a necessidade, possibilidade e necessidade? Quais as possibilidades desse pai? Quais são os rendimentos mensais desse pai? E quais são as necessidades dessa criança, que, quando menores, se presumem, né? Que sejam todas aquelas necessidades comuns de uma criança. Escola, lazer, educação, saúde, etc. O judiciário, recentemente, ultimamente, tem também aplicado a questão da tripartição, do trinômio, perdão, onde também são averiguadas as possibilidades do terceiro genitor, do segundo genitor, normalmente, à mãe. Muito bem. Temos agora a pergunta de uma telespectadora anônima, mas é uma pergunta que muita gente tem também, gostei de fazer essa pergunta. Então, é importante você mandar a sua pergunta para nós, porque muitas pessoas vão estar sendo esclarecidas ao mesmo tempo aqui, devido à grande audiência da TVE. Ela fala o seguinte, meu ex-marido tem uma namorada, e eu não gostaria que meu filho convivesse com ela. Existe alguma forma de eu impedir esse convívio, doutora Rafaela? Se ela vir, na realidade, ao que me parece igualmente a questão do Hudson, salvo engano, não existe uma motivação para que ela não queira que esse convívio ocorra. Então, sem uma justificativa plausível, por exemplo, risco a essa criança, violência, uma vez averiguada a índole dessas pessoas, eventualmente, promiscuidade, o uso de drogas, não há razão para que essa criança não conviva com essa nova vida, com essas novas pessoas. Até porque se parte, se presume, que o pai e que a mãe queiram o melhor para seus filhos, e que, então, colocarão eles em ambiente salutar. Agora, tem que provar isso, né? Essa questão dos maltratos, esse risco à criança, se a pessoa consome drogas, como provar? Isso é difícil um pouco provar, né? Sim. Aí, até, uma vez comprovado isso, numa extensão grande, isso seria muito sério, e isso implicaria, poderia implicar, inclusive, na perda da guarda, né? Exatamente. Bom, temos agora a pergunta do Marcos. Gostaria de saber o que eu preciso fazer para conseguir a guarda total do meu filho. Não estou gostando nada das pessoas que a minha ex faz com que a minha criança convive. Entendo que não são adequadas para ele. Até uma pergunta parecida com a anterior. Bem parecida. Exatamente. Sem justificativa plausível, não há como o que parece é um... É, às vezes, aquele ciúme, né? Aquela dor de cotovelo do final da relação. Então, sem justificativa plausível, não, não há como impedir a convivência com as novas pessoas, porque se presume que os pais queiram o melhor para seus filhos. Então, no princípio, não. Última pergunta do programa, já minutos finais, que é da Helena. Ela fala, não tenho filhos, marido ou companheiro. Quero fazer um testamento, mas não sei como deve ser elaborado. Espero estar aqui por um bom tempo ainda, mas quero deixar tudo certinho. Pode ser apenas indicando o que fica com quem, ou precisa ser mais específico, doutora Rafaela? O testamento, para ele ser válido, ele precisa cumprir os requisitos legais. É recomendável que as cláusulas desse testamento sejam claras e específicas. Nesse caso, ela não tem herdeiros necessários, ou pelo menos, talvez ela tenha tão somente pais ou avós vivos, né? Em ela tendo tão somente pais ou avós vivos. Sobrinhos também? Não, 50% do... Daí não são necessários. Ah, não são necessários. 50% do patrimônio vai para os avós ou, eventualmente, para os pais vivos, né? E os outros 50% ela pode dispor como bem lhe aprovér. E aí sim, ela vai regrar, né? Clausular no testamento como ela quer fazer a destinação desses bens. Em não havendo pais ou avós vivos, ela pode dispor de 100% desse patrimônio como bem lhe aprovér. Ela tem que dizer assim, ah, essa casa vai ficar para o meu sobrinho, essa outra casa vai ficar para o meu amigo. Ela tem que ser bem específico dentro do testamento. É, se houver herdeiros necessários, nunca ultrapassando a legítima, né? Bom, doutora Rafaela, queria agradecer pelos ótimos esclarecimentos e também aproveitar e agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti